Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma análise do Jornal do Mercado. O mercado secundário de dívida pública, gerido pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Abodiva, transacionou durante o primeiro semestre do corrente ano cerca de 424 mil milhões de quanzas, o equivalente a 1,2 mil milhões de dólares. 85% deste volume de negócios foram realizados em ambiente de negociação multilateral e apenas 15% foram negociados de forma bilateral. Estes números servem para demonstrar a dinâmica que o mercado de dívida pública ou a nossa Bolsa de Títulos de Tesouro vem registrando ao longo dos últimos anos. No início, ou na sua criação, os negócios eram realizados apenas de forma bilateral, mas com o surgimento da plataforma multilateral, este mercado ganhou e vem ganhando maior dinâmica. Este foi mais um momento de análise do Jornal do Mercado.